E tem pra você cuidar da sua saúde. Confira aí. Tem coisa que irrita mais do que nariz escorrendo toda hora? Espirro pra lá, espirro pra cá. Complicado, ela fica irritada, né? Ela é grandinha já, mas mesmo assim fica irritada, né? Fica mais chatinha, né? Tem a minha filha também, que ela se acorda já de manhã espirrando. Eu espirro bastante também. Doenças respiratórias, como as alergias, podem acontecer durante todo o ano. Mas é nesse período, entre outono e inverno, que a temperatura diminui e os casos disparam. Nariz escorrendo, dor de cabeça, reclama de dor nos olhos, assim, fica bem cansada, cansa, né? Tá correndo, cansa. Ela faz esporte, então ela cansa. Eu faço a caminhada sem blusa, então a garganta sempre dá uma afetada à noite, principalmente. Não começa a arranhar mais. E tem explicação para o frio. Será época de aumento das alergias. O ácaro, ele precisa de um ambiente quentinho, úmido, com pouca ventilação e que tenha o que comer. E o que é o alimento do ácaro? Descamação de pele, pelo, cabelo, de humanos e de animais domésticos. Então, ele é totalmente indoor. Nesse período de mudança de temperatura e tempo mais frio, nós ficamos muito mais dentro de casa e nos expomos muito mais a ele. Entre as alergias que mais aparecem neste período estão a rinite, a sinusite e a asma. A rinite é a inflamação das mucosas do nariz. Ela causa congestão nasal, espirros constantes e olhos coçando. Já a sinusite é a inflamação dos seios da face, nas maçãs do rosto e nos olhos. Os sintomas são dor de cabeça, nariz entupido e tosse. A época é complicada, mas é possível se prevenir das alergias. Evitar locais fechados é uma das dicas importantes a serem seguidas. Primeiro, deixar sua casa o mais arejada possível. Segundo, não se expor em ambientes muito fechados, com muitas pessoas. Se você sabe que seu filho toda hora fica doentinho, então não exponha indevidamente uma boa alimentação. As mães vivem pedindo um remédio para aumentar a imunidade, um remedinho, um polivitamínico. E é, sinto dizendo, não existe. Como que a gente aumenta a imunidade? A gente aumenta a imunidade tendo uma boa alimentação, vivendo ao ar livre, praticando exercícios físicos. Mas se o nariz não parar de escorrer, a garganta continuar coçando e o olho lacrimejando, procure um médico. A gente traz para cá para dar uma... para a gente ter certeza que não é nada, né? E aí, aprendeu todas as dicas aí que a médica alergista passou para a gente? Agora, então, é só você colocar em prática aí para cuidar da sua...